Música O projeto de lei que institui o sistema de comunicação e cadastro municipal de pessoas desaparecidas foi analisado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Veja esse e outros assuntos no giro das comissões. Música A Comissão de Finanças e Orçamento deu parecer favorável ao projeto que institui o sistema de comunicação e cadastro municipal de pessoas desaparecidas e também a semana de mobilização de busca a essas pessoas. A proposta é de autoria do vereador Eduardo Parreto do PCdoB. O presidente da comissão, o vereador Pastor Anistaldo do PSC, comentou a proposta. É um projeto importante porque visa não só notificar as pessoas desaparecidas, mas fazer uma mobilização. E ele pede uma semana dessa mobilização para que seja notório as pessoas que são desaparecidas. Quanto aos gastos a gente não vê muito porque é mais parte de divulgação. Cadastro de divulgação e uma mobilização que pode ser feita até pelos próprios funcionários que já estão dentro das secretarias para que esses cartazes sejam afixados. Então, num todo, a gente entende que o projeto é bom e o projeto é importante para o nosso município. A comissão deu mais cinco pareceres favoráveis. Recebeu parecer contrário à proposta que aumenta a multa de bancos concessionários de serviços públicos e empresas públicos que não atenderem a população dentro do tempo limite fixado em lei. Segundo a proposta de Eduardo Barreto, a multa passaria de 200 para 4 mil unidades fiscais de Guarulhos. A comissão de educação e cultura contou com três projetos na pauta na reunião da última terça-feira. Dois foram deliberados. Um recebeu parecer contrário. E o projeto 429 de 2020 sobre a liberação da Avenida Paulo Facine para eventos ligados ao Carnaval foi deliberado favoravelmente. O presidente da comissão, o vereador Lauri Rocha, do PSDB, explica. Se depender dessa comissão, está liberado. Eu acho que Carnaval, seja lá com escola de samba ou bloco, é uma manifestação pública, faz parte da tradição da cultura brasileira. Então, a Paulo Facine é um dos locais mais conhecidos da cidade. Eu acredito até que é o melhor local para que possa ter esse tipo de evento. Então, que depender dessa comissão de cultura, nós estamos liberando. E agora vai para a plenária para a aprovação. Na reunião desta terça-feira, dia 11, a Comissão da Mulher aprovou dois projetos. Uma das medidas prevê o fornecimento de absorventes higiênicos a estudantes da rede municipal de ensino. A iniciativa é da vereadora Carol Ribeiro, do MDB, que defendeu a propositura. O outro projeto é de autoria da própria presidente da Comissão da Mulher, Janete Rocha Pietá, do PT. A vereadora propõe a criação de uma frente parlamentar com participação popular feminista e antirracista na Câmara. Esse projeto nasce como minha autoria, mas eu procurei vários vereadores que assinaram o projeto, porque é um projeto meio inovador. Por que ele é inovador? Porque ele vai trabalhar não só com as vereadoras que estão em exercício, como ex-vereadoras e como sociedade civil. Isso aí, a meu ver, cria permanência em toda a legislatura de discutir os problemas da mulher. A Procuradoria e a Comissão da Mulher fizeram uma reunião conjunta nesta terça-feira para definir as ações para celebrar o dia 8 de março. As atividades em homenagem ao Dia Internacional da Mulher vão se estender por todo o mês. A Procuradora Especial da Mulher na Câmara, a vereadora Carol Ribeiro, do MDB, abordou uma das ações. A gente está com a ideia de fazer uma sessão solene, a Procuradoria junto com a Comissão da Mulher, em homenagem ao Dia da Mulher, que é dia 8 de março. Porém, a gente está para decidir a data ainda com o presidente, porque as datas vão cair em dia de sessão. Mas aí é uma questão de ver com ele, que acho que não vai atrapalhar pela forma que a gente quer fazer. E até para eles participarem também, aproveitando que é dia de sessão, que a casa está mais cheia, e aí a gente poder contar com a presença deles também. Para o evento, as vereadoras escolheram o tema Mulheres, construindo a sociedade que queremos. A presidente da Comissão da Mulher, Janete Rocha Pietá, do PT, comentou como será desenvolvido o tema. Nós queríamos abordá-la sobre o ponto de vista de direitos, e mostrando também o avanço na conquista desses direitos. Trazer mulheres que trabalham como aviadora, como motorista, quer dizer, construindo o direito de ter trabalho igual, salário igual. E trabalhos inusitados, como por exemplo, uma borracheira, uma caminhoneira, uma motorista. Isso aí tem os dois sentidos, o sentido de ter um espaço igual na profissão e ter um salário igual na profissão. Porque, na verdade, construir os direitos na sociedade é isso, direitos iguais para homens e mulheres. As vereadoras também decidiram solicitar à presidência da Câmara que os projetos que abordem temáticas relativas à mulher sejam votados em plenário durante o mês de março. Legenda Adriana Zanotto